Fala rapaziada, beleza mano? Mais um vídeo aqui pro canal galera e mano, já começa deixando o like aí mano Se você deixar o like agora aqui em 5 segundos é porque você é um mito mano 5, 4, 3, 2, 1, deixa o like mano, eu sei que você deixou o like Então me cobra um presente aí que eu vou estar mandando, beleza? Se você deixou o like agora, eu sei que você é um mito, então você merece um presente Tá rapaziada? E mano, eu quero falar pra vocês aqui mano, que daqui a pouco Essa guilda aqui vai estar quase level máximo, tá? Tá com 3 pessoas aqui no momento, tá quase level máximo E galera, mano, daqui a pouco já vai ter vaga nela Por isso, só esperando ela chegar level máximo pra upar mais, pra não colocar mais gente, tá? Tá lotada e por enquanto não tem vaga, porque tinha muita gente me perguntando sobre isso E mano, deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal rapaziada, vai estar ajudando muito E mano, já chegou o pré-revenda do novo passe galera Não tá carregando nada, mas vamos deixar em off, porque o assunto não é esse, né mano? E galera, mano, acabou a Garena, acabei de visitar a página da Garena, oficial tá? A página E mano, a Garena vai dar tickets de diamante e de ouro rapaziada, isso mesmo Não tem nada de fake, não tem nada de clickbench, tá bom? É oficial da Garena, vou mostrar tudo aqui pra vocês passo a passo Por isso, vai deixando o like aí, mano, se você não deixou Se inscreve no canal caso seja novo, beleza? Que eu vou entrar na página da Garena aqui e já volto com vocês rapaziada, sossega E sim galera, pra mim provar aqui de início que não é fake, tá? A página oficial da Garena aqui do Facebook, tá? Tá vendo aqui 9 milhões de curtidas E vamos até a publicação aqui galera, vamos achar aqui Isso aqui rapaziada, ó Alô sobreviventes, temos um evento especial te esperando No dia 27 de abril para Dois tickets de diamante Dois tickets de diamante royale E dois tickets de ouro royale Dois de cada, tá ligado? As recompensas serão enviadas pelo e-mail do jogo Tipo, não vai ter código nem nada Vai ser dia 27 Você vai fazer o login E já vai ganhar direto no seu correio, tá? Naquela abinha lá Tipo, tipo de mensagem do correio Do seu Free Fire Você vai abrir lá, mano E vai tá lá, beleza? Aí vai ter recarga Recarga com 10% de bônus, tá? Pelo menos isso Era pra ser pelo menos 50% É, mano Mas isso aí, né rapaziada Entre e receba dois tickets Mano, é bom e é ruim Porque tipo Se a galera não fizesse nenhum eventozinho desse Pra quem é free, né? Pra quem sabe o que é free É quem não gasta diamantes no jogo Não tem condição e tal Então, mano Esse aqui é um Vou falar que é um mau evento Não galera Porque muita gente vai cagar Eu tenho certeza Que muita Tem uns seres humanos Que é tão cagado Que pega esses dois tickets aqui Gira lá Ganha um cubo E na outra ganha skin, mano Que eu já vi gente ganhando isso Beleza? Então não reclamem Só peguem os tickets, né? E usem lá, mano E... Esse que foi o vídeo Rapidez pra vocês Só pra deixar vocês informados De tudo, rapaziada Deixa o like aí, mano É nóis, amigo Muito obrigado a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau